E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui, quem fala é o canal? Hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo do Deadly Days, muito obrigado pela publisher que me disponibilizou a chave do jogo Então galera, sem enrolação e sem demora, já sabe, senta o dedo aí, se inscreve, já ativa o sininho pra não perder nada Tamo junto aí, é nóis, então bora ver como é que tá esse joguinho no Series X aqui do Deadly Days Me parece uma música do Boba Esponja, né? O que tá em português, né? Vamos lá, novo jogo sem enrolação, sem demora Ó, já começa errado, né? Os caras tão colocando coisinho nas macas aí Meu Deus, agora que eu entendi, gente, é um sanduíche de vaca, olha lá A lá Boba Esponja, essa musiquinha, né? A lá Boba Esponja, essa musiquinha, né? E aí 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 Já deu ruim, ó Tá vendo? Um dia vocês podem acordar na lanchonete e aí começa o apocalipse a sumir. E pra começar, é do nada. O professor zumbi vai me ajudar. O Dead Laser é um rubi light estratégico sobrevivência do bivou e ensina tudo o que você precisa saber. O Dead Laser é um rubi light estratégico sobrevivência do bivou e ensina tudo o que você precisa saber. A habilidade melhora quando o personagem sobe de nível. Então, automático, subiu de nível e já melhora. Depois de você encontrar mais armas e comida, vamos começar uma missão. Vou tirar aqui a minha tela pra vocês verem aqui atrás de mim, ó. Tem um botão pra iniciar com a Y, ó. Não, as duas me saem de colher. Ah, então você vai clicar, ó. Eles vão pegando. Deixa eu pegar aqui de novo. Tá pegando a barrinha. Tá pegando a barrinha. Se inscreva. A salvar o doido. Pronto. Tranquilinho. A musiquinha. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Use X para gastar uma comida para subir um meditamento de nível do sobrevivente. Música de fundo. 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 Vamos fazer então a missão, né? Agora que eu vou apagar aquele, I hate zombies. Segure para mandar a sobraninha atirar na posição determinada. Ah, legal, legal. A gente pode ajudar a acabar com os zumbis. Nossa, escolha de jogar geral. Caramba. 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 bora saquear né stream hamburgueria vamos roubar o que hambúrgueres ah vim galerinha vim galerinha vambora 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 mete o pé mete o pé mete o pé cara o jogo é legal velho o jogo é bacana o 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 os caras te obrigam a morrer velha 3x bom trabalho menino vocês conseguiram se foram longe o banana banana morreu Em memória, Larry Shares Devia ter tentado mais Banana, banana, nunca limpava a base Mas foi de base Então os itens aqui, ó Ah, agora que começa, ó Vamos lá Cada especificação de bloqueia com exclusivos E tem até alguns bônus passivos Ah, primeiro a gente causa mais Mudando a distância Com certeza essa aqui vai ser Que eu vou escolher O pior é que ele pegou e pôs a outra Que eu não escolhi Mas tá bom, né Ah não, tá aqui, ó Aqui mei as duas Achei que era uma só Bom, então vamos nessa, né Vamos fazer aquela coleta Então galera, como vocês podem ver O jogo é bem simples, né Vamos fazer essa missão aqui Vamos fazer essa missão aqui Não, não vai dar, véi Como é que eu vou fazer alguma coisa Só com essas armas De jeito que eu posso tutar a arma no bichinho, né Nossa, vai ser complicado Hum, vai ser complicado aqui Não, não vai dar, véi Não, não vai dar, véi Não, não vai dar, véi Não vai dar, véi Aparecer esses cachorros aqui, véi Já era Não, não vai dar, véi Não teve jeito, pessoal Mano, pistolinha não dá Tem que ter uma metralhadora na mão Sempre olhava as flores Quase conseguiu a Anabel Pois é Bom, galerinha Eu vou ficando por aqui Mas se gostou, já sabe Deixa o like Se inscreve aí Pra não perder mais nada Tamo junto É nóis e fui Ui